Música Espero que vocês me ouçam bem, porque está ventando aqui, mas o dia está bonito e eu queria mostrar um pouquinho para vocês Bom, é um shopping só ali atrás, então a paisagem não está nada demais E vamos ao assunto principal, como vocês já perceberam pela introdução que está fantástica Com uma trilha sonora incrível, eu e a Sapega resolvemos aceitar um desafio para o mês de agosto Que é fazer um VEDA Video Everyday ou Vlog Everyday, como vocês preferirem A Sapega que me propôs isso, ela teve a ideia, eu achei uma ótima ideia Então vamos ver como as coisas vão, vai ser um grande desafio, mas confiram o canal todos os dias Que vai ter vídeo por aqui, todos os dias A primeira coisa que a gente vai fazer no shopping é almoçar e eu vou compartilhar isso com vocês A gente resolveu almoçar no shopping Está aqui o nosso lindo almoço É do meu amado Taco Bell O Taco Bell no Canadá, ele tem parceria com o KFC, eu não sei se é assim em outros países Então a bebida é do KFC, mas o resto é tudo Taco Bell Então temos alguns tacos aqui feitos de Doritos E tem essa batata gostosa também Eu vou abrir um taco para vocês verem Esse aqui eu não sei o sabor, são três sabores distintos Mas olha que da hora E a casquinha aqui do taco é de Doritos Tem uns molhos que dá para pegar o Hot Que é o mais forte Não está focando bem, mas é o mais forte Tem esse aqui que é o moderado Você tem molho no dedo E esse é o nosso almoço sensacional Eu vou experimentar para dizer para vocês se está bom E isso aqui é para manter a minha dieta equilibrada Para manter o corpo em forma Está muito bom Enfim É isso Pessoal, seguinte Eu e a Sapeca Na verdade, apenas a Sapeca Mas eu me incluo nisso que a gente é um casal A gente decidiu que em outubro Começa de novo